Uma Luz Quem já sentiu não esquece Os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida 95,7 Vibe, Vibe, Vibe Mundial FN Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes Sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus Pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Paciência Esperança Perdão E amor Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário O que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também Tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo Fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui É para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui É para você fazer Uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Tiago 5 Nos versículos 7 e 8 Sede, pois, irmãos, pacientes Até a vinda do Senhor Eis que o lavrador Espera o precioso fruto da terra Aguardando-o com paciência Até que receba a chuva Temporã e serodia Se de vós também pacientes Fortalecei os vossos corações Porque já a vinda do Senhor está próxima Chuva temporã é aquela que ocorre Antes ou fora de sua época própria E que pode beneficiar o agricultor Que plantou e que necessitava daquela chuva Para que sua plantação brotasse ou crescesse Chuva serodia é aquela que ocorre depois Ou fora de sua época própria E que pode beneficiar o agricultor Que dela necessitava Nos versículos, o evangelizador Tiago Ensina que devemos esperar A vinda do Senhor Da mesma forma que o agricultor Espera com paciência A chuva temporã e serodia Que lhe possibilitará Obter o precioso fruto Para a sua alimentação O evangelizador Tiago Ensina que devemos Fortalecer os nossos corações Ou seja Que não devemos nos deixar abater Pelos problemas que enfrentamos diariamente Mas sim Nos mantermos firmes e animados Porque a vinda do Senhor Está próxima Veja novamente os ensinamentos Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Tiago 5 Nos versículos 7 e 8 Sede, pois, irmãos, pacientes Até a vinda do Senhor Eis que o lavrador Espera o precioso fruto da terra Aguardando-o com paciência Até que receba a chuva Temporã e serodia Sede, vós, também, pacientes Fortalecei os vossos corações Porque já a vinda do Senhor Está próxima Paciência é a virtude Que consiste em suportar males Dissabores e incômodos Com resignação Sem revolta Sem queixa Sem lamentação Paciência é a capacidade De saber esperar De maneira calma Com serenidade E com resignação Ter resignação espiritual É submeter-se À vontade de Deus Que sempre escolhe o melhor Para cada um De seus filhos Ter resignação espiritual É submeter-se À vontade de Deus Que sempre dá Para cada um De seus filhos O que é mais apropriado É necessário A cada indivíduo Ter resignação espiritual É submeter-se À vontade de Deus Que sempre dá O melhor A cada um De seus filhos De acordo Com os seus Merecimentos Individuais A resignação espiritual Surge em nós Quando compreendemos Que Deus é bom E justo E que cada um Recebe de Deus A todo instante Aquilo que lhe é Melhor e justo Pois Deus Ama a todos Os seus filhos E dá A cada um O que lhe é Melhor e justo E a benignidade De Deus É perfeita E Deus Só age Pelo bem E para Obter o bem E a justiça De Deus É perfeita E ninguém Receberá A mais Ou a menos Do que seu Merecimento De acordo Com os pecados Que praticou A justiça De Deus É perfeita E ninguém Receberá A mais Ou a menos Do que seu Merecimento De acordo Com o bem Que praticou Assim Ter paciência É resignar-se Com a vontade De Deus E com o destino Que Deus Concedeu A cada um De nós Pois É o melhor Destino Que poderíamos Receber De acordo Com o nosso Merecimento Pois Deus É benigno E justo Assim A paciência Surge Com a resignação Ao nosso destino Que nos foi dado Por Deus Precisamos Aguardar Com paciência Diante dos problemas Que enfrentamos Até a vinda Do Senhor Que já está próxima Paciência É a capacidade De suportar E resistir Às tribulações E problemas Sem revolta Sem queixa Sem lamentação Paciência É a capacidade De saber esperar Com calma E com serenidade Paciência É a capacidade De se manter Perseverante Diante Das adversidades Paciência É a capacidade De persistir Na realização Dos trabalhos E obrigações Mesmo diante Das adversidades Assim Todos nós Esperemos Com paciência A vinda Do Senhor Que já está próxima Por maiores que sejam Os problemas Que tu enfrentas Saibas Que se tu fores Uma pessoa Íntegra E reta Se tu agires Com honestidade Se tu agires Com justiça Se tu agires Com amor A teu semelhante Deus Será teu escudo E teu amparador Pois veja O ensinamento Da verdade Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Salmos 37 No versículo 25 Fui moço E agora sou velho Mas nunca vi Desamparado O justo Nem a sua semente Amendigar O pão Fui moço E agora sou velho Mas nunca vi Desamparado O justo Nem a sua semente Amendigar O pão Devemos manter A esperança Da paz E da felicidade Eterna Na vinda Do Senhor Esperança É o sentimento De quem vê Como possível Aquilo que deseja Esperança É o sentimento De quem tem Confiança Numa coisa Boa Esperança É o ato De esperar Aquilo que se deseja Obter Esperança É o ato De esperar Aquilo que se deseja Obter Preste atenção Esperança É o ato De esperar Aquilo Que se deseja Obter Assim Por maiores Que possam ser As dificuldades Que enfrentamos Neste mundo Onde ainda Se cometem Tantos pecados Por maiores Que sejam Os problemas Que enfrentamos Neste mundo Em decorrência Do erro E do pecado humano Devemos manter A esperança Da paz E da felicidade Eterna Na vinda Do Senhor Curioso Que toda glória Mundana Que vemos Neste mundo Físico Onde ricos Vivem Em deleites Permanentes E cujos Bens E riquezas Lhes garante Todo conforto E prazeres Mundanos Toda Essa glória Mundana É na verdade Uma ilusão E uma mentira Que engana A esses ricos Cuja felicidade Física Superficial De suas vidas Esconde A gigantesca Parte inferior Do iceberg De amargura E tristeza Que sentem No profundo De suas almas Almas Que estão Afastadas De Deus E da verdadeira Religião Que é A caridade Aos seus semelhantes A ajuda E o socorro Aos pobres E aos necessitados O amor Ao próximo Como se ama A si mesmo Em contraposição A ilusão E a mentira De toda glória Mundana Baseada Na riqueza Do mundo físico Temos A realidade E a verdade Do reino De Deus Que não se enxerga Com os olhos Do mundo físico Onde A glória Divina Reside Na caridade Aos seus semelhantes Na ajuda E no socorro Aos pobres E aos necessitados No amor Aos semelhantes Como se ama A si mesmo De forma Que aquele Que pratica A caridade Aos seus semelhantes Aquele Que ajuda Aos pobres E aos necessitados Aquele Que ama A seu próximo Como a si mesmo Não conhece A amargura E nem a tristeza E então Aqueles que habitam No reino de Deus Têm assim A felicidade Eterna E verdadeira Curioso Não é mesmo? Aqui no mundo físico Toda a glória mundana Que enxergamos É uma ilusão E uma mentira Que esconde Dor e sofrimento E No mundo espiritual Que ninguém enxerga Com os olhos físicos A glória divina Da caridade Do amor E da paz É uma realidade É uma verdade Que abriga A felicidade Eterna Em suma O que vemos Aqui no mundo físico É uma mentira E o que não vemos No mundo espiritual É uma verdade Assim Como ensina O evangelizador Tiago Fortalece o teu coração Mantém-te forte E animado Porque A podridão Das riquezas inúteis Está com os dias contados E a glória Do Senhor Deus Não tardará E aqueles Que forem injustos Serão destinados Ao tormento eterno Enquanto Os que forem justos Receberão A coroa da vida E poderão gozar Da felicidade eterna No reino De justiça E amor De Deus Na sequência Dos versículos Veja o ensinamento Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Tiago 5 No versículo 9 Irmãos Não vos queixéis Uns contra os outros Para que não sejais Condenados Eis que o juiz Está à porta Irmãos Não vos queixeis Uns contra os outros Para que Não sejais Condenados Eis que o juiz Está à porta Neste versículo Acredito que a palavra Queixar-se Está no sentido De se julgar O próximo Pelos seus erros E pecados Não temos o direito De julgar O nosso próximo Pois só há um legislador E julgador Que é o Senhor Deus O Pai De todos nós O versículo Reafirma A verdade Ensinada Por Jesus Cristo De que Aquele que julga Será igualmente Julgado De forma Que quem condenar O seu próximo Também será Igualmente Condenado Deve-se assim Ter temor A Deus Pois ele É o juiz Que julga A todos Assim Tem temor A Deus E não julgues O teu próximo Para que tu mesmo Não sejas Condenado Porque O juiz Real Que é Deus Está presente E pronto Para aplicar A justiça Todos Cometem Erros Todos Cometem Pecados Talvez A caridade Mais difícil De fazer Não seja A da doação De bens físicos E materiais Mas sim A caridade De tolerar E perdoar Os erros E pecados Do próximo É horrível Jogar na cara Do próximo Os seus erros E pecados É horrível Apontar o dedo Julgar E condenar O próximo Todos nós Temos erros E pecados E cada um Faz o melhor Que pode Aquele Que cometeu O erro Ou o pecado Ainda não está Conseguindo Fazer melhor E assim Precisamos Praticar a caridade De perdoá-lo Para que ele Tenha nova Oportunidade De fazer melhor Quem julga E condena Aniquila O seu próximo Mas Quem perdoa Dá vida Preste atenção Quem julga E condena Aniquila O seu próximo Mas Quem perdoa Dá vida Veja As palavras De Jesus Cristo Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 9 No versículo 13 E de porém E aprendem O que significa Misericórdia quero E não sacrifício Porque eu não vim A chamar os justos Mas os pecadores Ao arrependimento E de porém E aprendem O que significa Misericórdia quero E não sacrifício Porque eu não vim A chamar os justos Mas os pecadores Ao arrependimento Assim Jesus Cristo Nos ensina A perdoar E a praticar A misericórdia Misericórdia É o perdão Que se concede Ao semelhante Pela pena Que se sente Pela miséria Alheia Misericórdia É o perdão Que se concede Ao semelhante Pela comiseração Que se sente Em relação A ele Misericórdia É o perdão Que se concede Ao semelhante Pela compaixão Que se sente dele Misericórdia É o perdão Para aquele Que não merece O perdão E que não tem mais Como resgatar A sua dívida Misericórdia é o perdão para aquele que não merece o perdão e que não tem mais como resgatar a sua dívida. Por isso tudo, a misericórdia é o ato de amor maior que existe. A misericórdia é o ato de amor maior que existe. A misericórdia é o ato de amor maior que existe. A misericórdia é o cerne da caridade. A misericórdia é o cerne da caridade. E quem perdoa ganha o direito de ser perdoado por Deus, pois todos têm erros e pecados e precisam do perdão de Deus. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 6, nos versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Assim, não se deve apontar o dedo, julgar e condenar o próximo. Devemos praticar a caridade, que talvez seja a mais difícil, que é a caridade de perdoar o próximo, para que ele tenha a chance de se corrigir no futuro. Quem julga e condena, aniquila o seu próximo, mas quem perdoa, dá vida. A misericórdia é o ato de amor maior que existe. Jesus, quer que sejamos capazes de amar e perdoar até mesmo os nossos inimigos. Jesus, quer que sejamos capazes de amar e perdoar até mesmo os nossos inimigos. Veja as palavras de Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, nos versículos 43 a 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão entendes, não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sê de vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso pai que está nos céus. Sê de vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso pai que está nos céus. Estamos próximos do final do programa. Eu gostei de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Referências Bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, 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 Amém. 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 Amém.